Vem aí Brasil, Arthur Noronha Deus é brasileiro, mas só dá pro povo o que o povo merece Deus é brasileiro, se a gente não faz, nada acontece Eu jogo bola depois que vou à escola Pra dizer que dessa vida eu sempre soube e aprendi Ando com medo nesse medo todo dia Quero tudo que eu mereço, eu tô lá e tô aqui Eu vim do norte, sou do sul na capoeira Eu me viro pelo avesso nessa onda sem parar Eu vou à feira e não me é muito canseiro Eu espero segunda-feira pra de novo trabalhar Pela praia de sol me valer Tô na rua e tô pra chegar Eu te espero pra ver se você vem Se não vem eu vou aí te buscar Pela praia de sol me valer Tô na rua e tô pra chegar Eu te espero pra ver se você vem Se não vem eu vou aí te buscar Se não vem eu vou Se não vem eu vou te buscar Se não vem eu vou Se não eu vou te buscar Deus é brasileiro, mas só dá pro povo que o povo merece Deus é brasileiro, se a gente não faz, nada acontece Deus é brasileiro, mas só dá pro povo que o povo merece Deus é brasileiro, se a gente não faz, nada acontece Eu jogo bola depois que vou à escola pra dizer que dessa vida eu sempre sou e aprendi Ando com medo nesse medo todo dia, quero tudo que eu mereço, eu tô lá e tô aqui Eu vim do norte, sou do sul na capoeira, eu me viro pelo abenço nessa onda sem parar Eu vou à feira e não me erro, tô canseira, espero segunda-feira pra de novo trabalhar Pela praia de sol me valer, tô na rua e tô pra chegar Te espero pra ver se você vem, se não vem eu vou aí te buscar Pela praia de sol me valer, tô na rua e tô pra chegar Te espero pra ver se você vem, se não vem eu vou aí te buscar Se não vem eu vou, se não vem eu vou te buscar Se não vem eu vou, se não vem eu vou te buscar Se não vem eu vou, se não vem eu vou te buscar Legal, Arthur! Legal! Valeu!